E eu vou apresentar aqui para vocês, galera, um grande lançamento Que é da marca Kayaker, um modelo dourado, galera, na cor mármore Esse Kayaker é top, hoje é considerado o Kayaker mais seguro, mais confortável, mais estável É o Kayaker já muito completo, bem top Você pode ir por motor, põe pedal, o que você quiser fazer com esse Kayaker, você pode fazer Tá bom? Então, galera, detalhe Ele vem aqui muito bem latado, vem com excelente lycra Ele vem, além da lycra, eu vou tirar aqui uma viva Uma chamada generosa que faz aqui E, ó, para vocês saberem mais um pouquinho da nossa loja Acompanhe nossas redes sociais Fabrício Esporte Fazer Tanto no YouTube, como no Instagram, como na nossa fanpage, no Facebook, galera Ó, esse Kayaker, meu É top demais É um Kayaker Galera, é inevitável Peço até desculpas pelo barulho de rua Mas nossa loja existe Eu faço os vídeos ao vivo, que é para mostrar para vocês como é feito Tá bom? Aqui estamos fazendo um vídeo já para o nosso canal no YouTube Aqui estamos ao vivo para a nossa fanpage no Facebook E para o nosso canal no Instagram Então, o que vocês precisarem, estamos à disposição Chama no WhatsApp 11971640510 Vou repetir 11971640510 Eu sou o Fabrício Um dos seus consultores Esse telefone é diretamente comigo Se chamou, não foi atendido Ligue Agende sua visita na nossa loja Agende também a videochamada Né? Que eu faço a vídeo ao vivo E, galera, ó Voltando aqui para o foco Nos Kayaks Nós trabalhamos Com a compra, venda, troca, locação e consignação de Kayaks Temos novos seminovos usados Temos toda a grade de Kayaks das marcas Kayaker Bruden Lontras, Polares, tá bom? Então, o que você pensou em Kayaks Stand Up Temos também aqui a distribuição, venda dos Kayaks da marca, dos Stand Up Da More Mind Tá bom? Somos revenda autorizada Somos distribuidor autorizado em Victus Temos vendas no atacado e no varejo Temos aqui Kayaks novos a partir de R$ 999,00, tá? Aqui, galera Muito bem embalado Olha só isso Olha aqui o tipo desse Kayak, galera O grande diferencial desse Kayak Olha só Alça reforçada aqui de pega de mão Tá? Ela veste e encaixa aqui os dedos, ó Tá bom? Na proa Você tem já o dreno aqui de proa Você tem aqui um porta-tré Olha só, galera Olha só o acabamento e a qualidade O Kayak O Kayak vem com manual de instrução pra você Tá? Esse Kayak já vem com rodas Já vem com aqui um suporte de vara regulável pra você instalar na posição, ajustar onde você preferir Você conta aqui com uma excelente escotilha, galera Olha isso aqui, ó Que te dá acesso interno Tá bom? E também você conta com uma cuba Aí, ó Galera, esse Kayak não precisa de adaptação Esse Kayak não precisa de nada do gênero Tá ao vivo aí também? No YouTube? Não? Ah não, é que eu vi a contagem aí Então, galera, ó Vamos ajudar aí compartilhando aí nas nossas redes sociais Pra que mais pessoas vejam Tá bom? Que tenham conhecimento desse nosso trabalho Tá bom? Aqui eu sou transparente Sou sincero, sou honesto Tá? Então aqui eu morro e faço aí o famoso unboxing o Kayak Teste pra vocês conhecerem Tá bom? Aqui, galera, olha só Não só tem aqui o porta-tréco Mas esse elástico você pode pôr alguma coisa e travar aqui também Tá bom? Você conta aqui também, galera, ó Aqui, logo tanto na direita que na esquerda Você tem isso aqui E pra que que serve isso? Pra você pôr bastão de iluminação, né? Suporte de câmera de ação Enfim, o que você precisar Por que você põe de acessório aqui nesse Kayak Tanto aqui, da logo na frente Como logo atrás do encosto Aqui, ó Nesse lado aqui Aqui também E também aqui na fraseira Então você pode pôr um passavá Bastão de iluminação Bastão de banderola Luz de iluminação Sinalização Enfim O que você pensar e precisar Você faz, tá? Aqui, ó Galera Esse Kayak, ó Ele já vem Com Um lugar pra você pôr aqui a sonda O sensor de seu sonar Translúcio Como que você for usar Você pode pôr a bateria aqui dentro Tá? Ele já vem muito bem montado E projetado esse Kayak Tá? Mostrando aqui embaixo, ó Eu vou erguer aqui pra vocês verem melhor Galera Lembrando que esse Kayak é da marca Kayak Modelo dourado Na cor mármore Olha que lindo esse Kayak Ó Mostrando aqui pra vocês Nossos câmeras vão mostrar aqui por baixo, ó Aqui você tem essa quilha De proa Que protege o seu sensor E ele fica aqui, ó Bem aqui Que logo Na sequência Já tem acesso do pedal Ou Para muitos Colocam já O motor Eléctrico Aqui Tem essa tampa de acrílico Que você pode tirar Essa tampa E colocar aqui Tanto o seu motor elétrico Ou você pode pôr aqui O pedal Tá bom? Aí galera Um outro detalhe importante Ele vem Esse Kayak Novo Como item 7, né Vem da parte Já com o seu remo Da Kayaker original Com as pás anatômicas E removidas Com antirrespiro Com um tubo de alumínio aqui Super reforçado, galera Então vale muito a pena, tá? Vou voltar aqui de lado Continuando apresentando Esse Kayak Vocês entendem É com uma capacidade de carga Navegável De 260 quilos Tá? Detalhe, galera Esse é o único Kayak Que vem com essa estrutura E condição de cadeira Essa cadeira Eu falo Não, a sua cadeira É você Como se estivesse em casa Numa poltrona Porque é um assento Bem largo E bem comprido Um encosto bem largo E bem alto Tá? E ele é almofadado É muito confortável Tá? Então você tem aqui As fidelas Reforçadas Você recula a cadeira Conforme O seu gosto De necessidade Logo atrás da cadeira Você tem um bolsinho Também você pode Por documento Ou o que você preferir Tá? Logo embaixo da cadeira Temos aqui um acesso Né? Que você pode Por estojinho Algumas iscas Algumas coisas Do seu uso A cadeira corre Aqui no Frib E ela, galera A Kayaker Não economizou Ela tem aqui Conta com quatro Parafusos Para melhor ajuste Regulagem Em fixação Tá? Ela tem aqui Ó Na nossa Nossa Um porta-trefe Tá? Que é um porta-trefe Com tampa Nossas câmeras Vão dar a volta Aqui Para mostrar melhor Para vocês Aqui ó Mostrando aqui Para vocês Aqui você pode Por garrafa Lata Enfim Tá bom? Aqui é um trilho Padrão universal Para acessórios Tá? Aqui galera Muito bem desenvolvido A Kayaker Fez para você Transportar com segurança O seu material Você põe a sua vara Aqui E aqui ó Você encaixa o bico Para transportar Com segurança Porque muita gente No transporte Do kayak Ou na locomoção O que que faz? Deixar a vara Para fora A vara estando para fora O que acontece? Pode enroscar Alguma vegetação Galhada Em outra coisa E você pode quebrar E danificar a sua vara Então aqui ó Sua vara Você vai navegar Com ela protegida E ele tem Os dois acessos Dos dois lados Tá? Então vamos lá mostrar Aqui ó Muito interessante galera Você vê dos dois lados Você tem Esse padrão Tá bom? E aí você põe Aqui também A vara Para transportar Tá? Outro detalhe galera Aqui ó Logo a nossa doença Tem aqui Um porta vara Também com salva vara Tá? Você também conta Eu tenho aqui Padrão universal Para acessórios Também Que você pode pôr A Kayaker Tem um diferenciado Também galera Do leme O leme já vem Pré instalado Eu só vou colocando aqui O que é o leme E o que acontece galera O leme aqui ó É uma corda De paraquetice Te dá alta resistência Tá? E detalhe Ele é todo interno Então se você precisar De alguma regulagem Ou manutenção É fácil Diferente dos concorrentes Que o cabo é embutido Se der alguma manutenção Algum problema O que acontece? Você fica na mão Se um leme trava Né? O leme dos concorrentes É um leme fixo Você fica na mão Tá? Então o diferencial Dos lames Da Kayaker É isso Que é um leme Além de ser rebatido Tá? Olha isso aqui Que bacana Como funciona esse leme Já vou instalar Ele já vem com Parafuso borboleta Aqui Vou até tirar aqui Ó Aqui galera Eu tô montando ele Sem ferramenta Ele já vem com Parafuso borboleta O que que acontece? Você já põe aqui Ó Você vê que o leme É rebatível Tá? Vira pra mim Só Aí ó Galera Vocês vem aqui ó Fiz o palão Aqui ó O leme já tá funcionando Vamos falar gente Ó Então vocês vem Não precisa nem de ferramenta Ah Deu qualquer coisa Tá num raseirão Meu Lógico A altura também é confortável Você pode nem bater o leme Tá bom? Esse é o diferencial do leme Da caiaca Tá? Então galera Vocês vem aqui ó Eles tem Ele tem uma excelente Alfa de pega de mão De traseira também Te dando muito mais Apoio e conforto E também o diferencial Que esse caiaque Já vem com rodas Você põe as rodas Aqui atrás Então é muito mais prático Você Transportar Porque Todo o peso Não vai ficar Na sua pressão Vamos dizer assim Então A roda alivia Você vai carregar Menos da metade Tá? Então vocês vem Esse daqui é o caiaque Da marca caiaque É um modelo dourado Tá? Tem um excelente bagageiro Aqui de roupa Tá? Aqui já vem com uma alça Reforçada Para você pôr a sua bateria Tá? Para colocar aqui o motor É o pessoal que faz aí Toda a parte aí Tem gente que já põe os motor Já vem aí Caso Nesse caiaque Já com o motor Com partida elétrica Aí põe a bateria Tanto também Passa aqui depois Lindão Aí É Gente É que aqui ó A loja existe Muita gente me conhece Estamos aqui ao vivo Mostrando para vocês Como que é Vamos mostrar aqui Para vocês também Um porta treco De tampa aqui ó Legal Ele vai dar bem Que é uma tampa de borracha Tem bastante pressão Tá bom? Então galera Esse caiaque hoje É um caiaque diferenciado Ele é um caiaque Muito top Então você que está pensando Que um caiaque Com o maior atesivo De segurança Com conforto De estabilidade Esse é um caiaque Que vai atender Vou falar um pouco Do casco Esse casco É muito estruturado E reforçado Aqui galera Isso aqui ó Forma como se fosse Estrutura Colunas Com o caiaque Tá? Que isso daí Te dá muito mais resistência Como Se vocês não viram Eu tenho um vídeo Do De um dos donos Da caiaque Fazendo teste Esse caiaque Aguenta o impacto Tá? Esse caiaque É feito para aguentar Por motor É um caiaque Que tem lauso Você pode entrar Em contato com a gente A gente já te vende O caiaque cadastrado E registrado Né? Junto com o número de série No seu nome Na nota fiscal Tudo certinho Conforme dando figurina Que já é meio Caminhandado Então você já está Fazendo todo o registro Dele para por motor Tá bom? Então vocês veem aqui O acesso do pedal Você tem aqui também Né? Tanto aqui Que começa na frente Aqui Essa filha de troa Tá? Que vai te dar muito mais Auxílio No direcionamento No trekking Velocidade do caiaque De treino Vocês veem que também Detalhe Os drenos Desse caiaque Conforme você está Navegando com o motor Ganhando velocidade A água não vai voltar Pelo treino Tá? Que é um treino Muito bem desenvolvido Então vocês veem que é um caiaque Super diferenciado Tá bom? Nós enviamos Na nossa loja Parcelamos até em 24 pagamentos Nos cartões de crédito Enviamos para todo o Brasil E o negocio Cumpre oferta Da concorrência Dentro das negociações legais De mercado Ok? Então chama no WhatsApp 119-7164-0510 Eu sou o Fabrício Seu consultor Da nossa loja Fabrício Esporte Lazeiro Vou mostrar aqui Vocês veem É um caiaque Toque Gente Esse caiaque Vai atender vocês Com certeza Tá? Você vê que é um excelente caiaque Sistema de meme diferenciado Eu estou aqui Olhando Falando Que é para lembrar Se eu não esqueci de nada Tá? É que esse caiaque aqui é novo Já vim Com a rodinha Para não pôr ele no chão Já vou Colocar ele aqui na exposição E ó As rodinhas super reforçadas Tá? Então galera É um caiaque diferenciado Você que quer um caiaque top O melhor caiaque do mercado Hoje Garanto para você Que esse aqui Único caiaque Com 260 kg De capacidade De carga navegável O mais completo Para lhe atender Tá bom? Chama no WhatsApp 119-7164-0510 Eu sou o Fabrício Ajuda aí A compartilhar Para mais pessoas Verem o nosso trabalho Tanto as nossas redes sociais Fabrício Esporte Lazer No Youtube No Instagram E a nossa página Do Facebook Beleza? Galera Fico aqui Estou à disposição De aguardando Que precisar Só chamar 119-7164-0510 Valeu! Tchau! Tchau!